Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí para você. Exame de suficiência eu vou passar! Isso aí, Contabilidade TV é garantido! Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV, vale a pena conferir e o melhor de tudo é grátis. Hoje vamos resolver a questão número 28, que fala sobre a contabilidade gerencial, como formar o preço de venda mínimo de um produto, o famoso markup. Essa questão caiu no segundo exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel, vamos resolver ela aí juntos. Questão 28, uma sociedade empresária apresenta os seguintes dados, custo de aquisição dos produtos, R$10,00, ICMS sobre a venda, 18%, PIS sobre a venda, 0%. Com base nos dados informados, o preço de venda mínimo do produto deve ser de aproximadamente, a letra A fala que é R$13,63, a letra B fala que é R$18,18, a C fala que é R$26,08, e a D fala que é R$29,99. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder, daqui a pouco estou de volta para dar uma dica aí para vocês sobre o markup. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi, estava fácil ou não? Vamos ver o que é o markup. O markup, ou markup em inglês, é um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda. Como que você faz para calcular o markup? O preço deve ser o suficiente para cobrir todos os custos, despesas e impostos, e no final ainda gerar um lucro na venda para manter a empresa ativa, né? A gente sabe que toda empresa aí, ela busca o lucro, né? Então isso aqui é um recurso muito útil para você poder formar um preço de venda de um produto. Como que você faz para formar um preço de venda ideal? Você tem que colocar ali os custos do produto, colocar as despesas que você tem com esse produto, os impostos que esse produto vai te gerar, né? Que vai ser uma despesa para você ou para a sua empresa, e mais ainda o lucro que você deseja, né? Porque toda empresa aí busca o lucro, concorda comigo? Então, a soma dos custos de despesas, mais impostos, mais o lucro, vai ser igual ao preço de venda do produto que você deseja aí. Esse aqui é o markup. Voltando aqui ao exercício, e com esse conceito em mente, fica mais fácil resolver essa questão. Vou pedir para vocês novamente pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente faz um passo a passo aí dela juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Como é que foi? Estava fácil? Para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado, e do lado direito uma resolução passo a passo, né? Seguindo aquele conceito do markup, a gente sabe que o preço ideal desse produto que a gente quer formar, o preço de venda mínimo, no caso, vai ser como? A gente vai pegar o custo de aquisição do produto, que foi R$10, vai também ter que incluir o ICMS, que é um imposto de 18%, segundo o nosso exercício, essa é a alíquota, mais 3,105% do PIS e do COFINS, nada mais do que a soma de 0,105%, mais 3% do COFINS sobre a venda, e mais 5% da comissão sobre as vendas, que é a comissão dos vendedores, e mais o lucro desejado, que o exercício nos fala que a margem líquida desejada é de 40%. Então você vai somar isso aqui tudo, como que vai ficar a nossa estrutura? O preço de venda vai ser 100% lá no final, e o que nos interessa é daqui para baixo, como que a gente vai fazer o nosso markup? Como você já viu, você tem que colocar todas as despesas, custos e ainda por cima a margem de lucro desejada, então vamos somar aqui tudo, vamos somar na nossa calculadora e ver como é que vai ficar. Você vai pegar 18% do ICMS sobre a venda, 18%, que é uma despesa de ICMS, mais 0,65% da despesa com o seu PIS, que é também imposto, mais o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, 3%, vamos colocar essa alíquota de 3%, mais 5% que você vai gastar ali com comissão de vendedores, pagando a comissão para os vendedores, então vamos colocar ali mais 5%, e mais 40% que é o lucro desejado por essa empresa nesse produto. Chegamos aí num percentual de 66,65%, é justamente isso aqui, esse aqui é o nosso custo total da venda, o nosso custo total, incluindo impostos, custos e comissões, tudo que a gente tem direito e mais ainda é aquele lucrinho que a gente deseja, de 40%, inclui um percentual de 66,65%. Como você vai fazer então para você descobrir o seu Mercap Divisor? Você guarda essa alíquota aqui e vai pegar o preço de venda do produto, que é 100%, 100% é o preço de venda, e vai diminuir esse 66,65% dos seus custos, 66,65%. Você vai diminuir ele aqui, vai chegar no valor de 33,35%. Seguindo a nossa forma do Mercap, você vai dividir ele por 100, para achar um valor unitário ao invés de percentual. Chegamos nesse valor unitário de 0,3335. Esse aqui é o nosso Mercap Divisor. O que você vai fazer com esse número aqui? Você vai pegar o Mercap Divisor e vai dividir ele por 10 reais, que é o custo de aquisição dos produtos. Vamos fazer essa divisão então? 10 reais dividido pelo 0,335. 0,3335. Você vai chegar no valor aproximado de 29,98. Vai caso decimal. Vamos arredondar para 29,99 centavos, que é o preço do produto para garantir o pagamento de todos os custos, impostos e ainda gerar um lucro de 40%. Aqui no meu cálculo ele deu 29,98 e vai na casa decimal. Vamos arredondar para 29 reais, por 99 centavos. Também é a única resposta que está na casa dos 29, a letra D de dado. Então é assim que você calcula o Mercap Divisor. Bacana, né? Até por aproximação você ia ver que a letra C, a letra B, a letra A está errada. E se você quisesse dar um chute daqueles básicos do Cristiano Ronaldo do Real Madrid, que é o craque de bola, você provavelmente poderia pensar assim, qual é o preço de venda mínimo do produto que vai pagar esses impostos e ainda vou ter uma margem líquida desejada? Chuta no valor maior. Provavelmente é o maior. Você teria uma chance de, caso você não soubesse, chutar pelo valor maior. Quanto mais caro você vender, aqui nesse caso, maior seria a sua chance de ter um lucro desejado e ainda pagar todos os impostos, toda essa carga tributária caríssima. E se ficou alguma dúvida, reveja o vídeo com pausa, com calma. E se ainda assim a dúvida não sanar, mande um e-mail ou deixe um comentário aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder. O e-mail é contabilidadetv.com e o comentário basta digitar aí, que eu assim que ver vou ter o maior prazer em responder. Valeu galera, Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E o gabarito letra D de dados torna a repetir. Fui!